Cala a boca, cês tão muito gritaria aí, eu tô doente, né? Eu também tô do meu garganta ruim, cara. É porque... Não tô puto falar muito, não. Que que cê fez com essa garganta, cara? Que que cê fez com essa garganta? Matheus grita muito ruim, cara. Matheus é incrível. Mas eu tô acostumado, porque a cara tem que falar alto. Só foi entrar o filho do Matheus aí e começou a... Não, eu gosto de Serginho. Vou adotar Serginho como meu filho, meu. Eu vou, eu vou. Já tá feito, vai com quase as armadilhas. Vou de dete então, cara, pode te ajudar. Ó, eu tava de tweet. Ô, Sérgio. Eu quebrou o carrinho, já é. Essa daí é melhor. Tem dois, velho. Aperta aí o quadrado, aperta aí o quadrado. Vai, eu aperto o... É, eu já vou calma, né? Tu da Season 1 e da 2. Mas essa daí é melhor. Não tem recorre, mano. É melhor se a gente ficar com o cabo vertical, velho. É, daí eu tive o mal recorre, né? Eu peguei o ângulo lá, mano. O Sérgio não sabe nem segurar recorre. Não sabe mesmo. Essa, essa da Season 1, pouca gente tem. É, pouca gente tem. Tu tem a dona Natal também? Tem. Cara, essa daí é velho do começo. É, por causa do... Pode saber se calcular. Tem Valks. 10 segundos pra inserção. Pera aí, Sérgio. Parar. Acala a boca, pô. 5 segundos. Ah, tu que tá falando. Não, eu não. Ah, eu tô ferrado. Que idiota. Caralho, Sérgio. Esse vento aí, vou comer tuas mãos. Não sou eu, não. Precisa do câmera, hein? Já peguei, já. O Hulk subiu, né? Piba, é o que, Jô? Eu vou por trás, vou cuidar de fiozinho. Nossa, quebrei a câmera da Valkyrie. Tá, eu tô no meu cara, você vai por trás. Nossa, tá demais. Ô, Sérgio, vai por cima. Vai, carinha. Vai, carinha. Eu imagino ela estourada aqui em cima, viu? A escada tá quebrando tudo aqui em cima, Jô. Tem um badge no outro, no outro, na outra porta, lá, o coisa mesmo. Tem no banheiro. Ó, gente. No banheiro tem? Tem. Olha, não é que não ganhou. Tem no banheiro, tem na cozinha, tem na puta que pariu, tem em todo lugar. Porra, tomei lá do banheiro. Não, tomou da cozinha. Boa, Sérgio. Já atirei. Ô, careca, derramenta lá o outro. Ah, vai tomar o banheiro de fiozinho. Hum, poxa. Parabéns. Tem um aqui, no salgão principal aqui, ó. Tá muito cinhado, mano. Queimou. Bendy. É, um Valkyrie. Vario. Aí, aí, que bateu. Era pra avançar nós bem com defiozinho. Nossa senhora. Toma, é isso daí. Na boca. Ai, ó. Que lindo. Ô, assustava, ó, que ele tava no... Tinha um lá, tinha um lá atrás, ô, careca. Um flagão. Não, não, mas naquela porta lá de trás. Toma aqui do banheiro, viu? Aí, vai ruxar. Ó, o gás. Cuidado com o C4, gama. Olha que é pússimo. Ô, tiro, caso, não, tiro. O cara fechou o barricado, mano. Aham. Ele tá matando, tá não? Tem câmera aí, tem câmera aí. Ficou aí uma pucada, velho. A gente tá assistindo com a... Ah, tá. Ali, ó. É, não dá nem pra... É só jogar a Thatcher. Aí mesmo, ali é o Thatcher. Tá, não sei se fizer que era de medo. Oi. Ele tá aqui, opulso. Tá aqui comigo. Vai, vai, fora ele, fora ele. Calma, eu tô vendo o Doni. Tô vendo o Doni. Ele tá lá ainda. Dois, dois, dois. Ele tá lá. Muito melhor. Vai, ele tá. Vai, ele tá lá ainda. Boa. Agora não sei montar, não dá pra ver. Não, gente. Você é quatro. Você é quatro. Pusse tava em cima. Tava em cima. Pusse em cima e bem atindo outro bobo. Hum, caralho. Isso está gote. Quero tá. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acala, bumbos, eu tô irritado com o tio, mano. Nossa, foderra. Foi roxar com o Thefield, cara. É, mano. É, ainda que... O JTB vai de Ash, não mata a unha, fala pra caralho. Tô irritado já, mano. Tá tomando seu cú, rapaz. Eu espero que você tá falando. Ele puto pra caralho, mano. Tá, moleque inútil da porra, mano. E não do seu pai te vinha aquele cú no ar. Não, meu pai me fez. Eu, Arthur. E o teu pai fez quem? Errei um aí, melhor que o C. Uma bosta. Porra, melhor que o D. Sacanagem. Tá de brinque, né? Você tá de brinque, né? Ô, Matheus, Matheus, pera, merda, 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 merda. Ah, foi mal. Agora... Você cagou aí. Arthur consegue queimar com a mira? Você consegue queimar sem ela, né? Não, melhor sem a mira, cara. É? É, pera, pera. Mas ninguém foi de escudo, eu tô no contato. A mira é muito boa, mano. Tá mal, cara. Eu vou botar a mira. É aquilo aí, cara. Tá mal, né? É demais que eu pago. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O baile lá na roça, foi até o sol raiar, a casa estava cheia, não se podia andar, estava tão gostoso aquele repriso, mas é que só não se gostou, só tocava isso. Esse vento é onde? Mas o vento foi da janela, é meu não. Foi da janela. Eu tô vendo o que eu tenho. Já tá termitando, já tá botando. Ah, eu tenho um pincel na pincel na roça. Nossa, apnei na rimbana. Tá termitando aqui também. Não, não é aqui não. Estava tão gostoso aquele repriso. Que delícia, tá montando o meu pão. Ah, mano, eu morri da onde, mano? O que o termite tá fazendo ali, você tá maluco? Cadê, Sérgio? Cadê, Sérgio? Não chegou aí, Sérgio? Boa! Parabéns. Tá todo mundo lá, Matheus, tá todo mundo lá. Esquerda, esquerda. Tô vendo. Tem na porta, Matheus. Tá todo mundo aqui embaixo. Que delícia. Caralho, Matheus. Meu Deus. Embaixo, mano, tá maluco. Já, 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 já eu volto já, vai. Tá em cima também. Ah, tá, valeu. Valeu, cachorro. Nossa, mano, parei, parei, parei com essa malinha. Ué, Matheus, quer o que? Se eu não atira, não dá. Não, eu atirei, filhão, mas pô, dá HS de hipfire? É, eu vi que você atira na direção dele. É, eu vi que você atira na direção dele. É, eu vi que você atira. Não, eu atirei, mano, apertei, mas eu apertei, mano. Só que... Apertou quando tava morto. É, se você foi ali. Ah, mas eu apertei, se tava morto, aí eu te entro. Vocês perguntaram, só atirei. Pô, eu tapei embora comigo lá por cima, mas sem desativar a dúvida. Hum. Ah, o Arthur vai terminar pra história dessa pisa. Que é essa pão, mano? É em cima, maluco. É verdade. Esse cara ganhava. O bagulho é louco mesmo. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Vai vir atrás de mim com o drone. Isso é o mesmo que eu pensei que são... Sai, Mateus. Pessoal, acho que vai tá ganhadagem. Faltam 10 segundos. Chupa, amigo. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Tem spawn. Boa spawn. Drone, pronto. Repondo munição. Tem, tem? Boa, Mateus. Pode vir. Se quiser rushar por aqui. Vou dronar. Drone de choque. Granada! Sordão, se nele! Sérgio, vê se não tem pegada aqui embaixo, Sérgio. Amor de Deus, tá de legal. Essa aqui é do morto. É do morto. É do morto. O pulso tava vivo. Ele tava aí embaixo, cara. Pegada de morto some, Sérgio. Se tem pegada, o cara tá aqui. Ah, então ele saiu daqui. Ele saiu. Eu vou rastrear. Eu rastrei isso que eu tô falando, pô. Um olhinho aí, pô, cara. Tá na direita, tá na direita. Ó, o smoke tá dentro. Eita. É o que eu falei, o smoke. Tá na escada agora, escada, escada. Boa. Pega esse nifang aí, tá? Cavalo, hein? Cavalinho. Vai, Sérgio, vai, Sérgio. Ó. Aonde, Sérgio, aonde? Passou pra bilhar, mano. Bilhar. Deitada, tá deitada no canto. Bilhar. Meu Deus, tá bilhar não. Tá na escada. Ela saiu dali. Ela me matou quando tava deitada no cantinho da bilhar. Aliados inteiros. Tá péssimo, meu Deus. Olha. É só tu porque tu falou maldeio, agora ele vai ficar sem falar um, mano. Tu vamos defender lá em cima? Não, ele... É porque tu mandou... Tu mandou ele calar a boca quando ele tava cantando. Onde é que nós vai defender? Quer defender aonde? De cima ou macho? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima é melhor. Bidi, bidi. O teu ataque ficou mudo. O Pokémon dele cala a boca. Toda vida é isso. Ele tá igual a o Klua. Não, mano, na moral. Falou que pegou o Kilo rapidinho de fala. Não, eu não vou falar nada. Não, o cara só tava cantando. Eu tava cantando com a arma dele. Porque minha música é melhor, né? Eu falei tudo. Não, você é melhor que eu sou. Não, você é melhor que eu sou. Não precisa ficar salando. Não, Matheus. Não. Vou reforçar. Não, pode sair não, amigo. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Só mais 10 segundos. Canela protegida! Quer pra ajuda? Quer ajuda? Não tá bom pra matar a visão. Os inimigos localizaram uma bomba. Acabar! Caralho, meu! Tô aqui, velho! Não, não, não. Não, não. Não tem nem onde que bota uma mira. Dá pra colocar a mira no cap não, né? Ó, tem Glass. Tem lá no espaço do Glass lá. Eu vou lá até... Eu vou pegar. Vou tentar pegar, né? Pode ir pra... Dá pra acertar minha câmera. Minha câmera tá muito boa. Eu vou pegar. É difícil pegar pegar a olha. Desceu, estúpido. Desceu, desceu. Caralho, não! Eu tava em choque já, viado. Ai, nossa, morri. Tem montagem. É, ouviu o barulho dele também. Tá batendo aqui na janela. Tem... Tem... A Twitch foi pra ir, o JP. Entrou, 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 vindo, pê. Ah, entrou, 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 vindo, pê. Tá na onde? É o certo, viado, pô. JP, que bicho, velho. Nossa, cara. Não é, que não morreu. A Twitch com um de vida tem um blitz. Tá onde? Lá também. Aonde, velho? No... No bomb... Ah, B. E o outro tá... Naquela salinha do lado do bomb B. De blitz. Eles ficaram no banheiro. Sai daí, né? Você sai? Ele tá recarregando. Tá, os caras dominaram o bagulho todo, né? Isso é um foda. Pô, cara. Pegou blitz? Não, peguei... O blitz tá lá. Foi pra B. Foi pra B. Tá na porta da B. Ainda reto. Boa, cara. Fico vivo. Boa, Matheus. Eles me acertaram ali, mano. Caralho, eu deixei... Eu deixei a Twitch com um de vida, assim... Tava na minha tela agora, ô... Careca. Que? Tava na minha tela agora. Não, eu não cheguei a ver sua tela não. Tava me dando a cálpura no blitz. Eu vi, eu vi, eu vi. Ei, valeu, valeu. Ei, valeu, valeu. Vai. Ei, valeu, valeu. Vem, gostosa. Vem com a checa do taco. Pau, vai. Não vai gostosa, cara. Ah, meu Deus. Pau, vai. Senta devagar na pica. Vem, vem, piri. Devagar na pica. Vem com a checa do taco. Pau, vai. Vai raspando a xereca no ovo. Caralho, sem medo. Caralho, sem medo. Olha as músicas. Olha as músicas. Olha as músicas. É a música, ô, né? É esse Kekéu, mano? É o contrário da bomba. Tô louco, mano. Kekéu. 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 Você que falou que vai. Ahn? Kekéu. Você que falou que vai, meu Deus. Não, Kekéu. 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 Mentiroso. Kekéu. 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 Vai ter ganache novo, que revoltou na escada da cozinha. Caraca, os caras fizeram aqui labirinto de coisa, mano. Os caras fizeram labirinto de aranha. Alô, Marilene. Eita, eu tô dando Gibradinho? Tô dando Gibradinho? Tô, mas ele vai de ônibus. Gibradinho. Ele vai sim, que cara. Mãe, é 20 minutos só de viagem, mano. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Cuidado tem câmera aí no spot do Glaze aí. E eu não paga nada de ônibus. Pior que tem. Ouve o barulho. Ela acabou de jogar a câmera, ela. Então jogou outra? Caralho, eu ia morrer pra esse cara, velho. De nada então. O cara já jogou mais duas câmeras aqui fora, ó mano. Aham. Achei uma. Nossa! Que balinha. Eu tava varando a janela. É, eu vou o chame. É, seu sucesso. Ufa, não. Eu vou o chame. Tá aqui comigo. Tá aqui, ó. É, seu sucesso. ali embaixo né ele pulou o açapão com medo de mim que eu acertei nossa sérgio deus essa arma é melhor que o cabo vertical melhor do brasil pelo amor de deus melhor rebando do brasil e eu não matei com a mira não lá embaixo né não é a da vida também tem muita não né não na hora da mira tem sim tem a tempo do mira tem tem que segurar de boa não dá pra segurar de boa segura porra fala pra eles aí cara se você segura no recuo é que arma que não conseguiu segurar 2 led é da es não dá pra segurar de boa você acha que aí tá comendo aqui acho que ele entendeu o telefone a mãe dele boa não é nunca mais a sei lá que viu é que é o último round vem era para ser o último só divisória vai se eu vou matar fazer cinco carros e eu tô lá agora se depender disso aí não vai ser não eu confio não não vai se foder não então é verdade que a pistola de maio é nossa não fecha nada e é eu entro entrou entrou aqui ó a puta me me ou demais que é o doc Valeu Tinha entrado aqui no canto Os caras estão abrindo tudo aí Deitado Deitou Ah morri, tem cozinha Tem cozinha Aí mesmo Dá a volta Aí, vai por aí Aí matou Caralho É, Bilar Meu Deus, tô coi de vida Bilar Bilar Casar Mira, mira Mais um, mais um A Twitch tava atrás de você Ô, careca Ô, careca, destrói essa porra, careca O cara que leveou o dano, ele me deu pra garar a nave Tem, dai Nossa Academia 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 Aí, tá funcionando aí Flashlight Tem um Desativador de bombas habilitado É mais que tava atrás do bom É isso, hein Bacana atrás do bom É o clutch, é o clutch, velho Ai Ai Ai, tem nego lá fora, mano Deita Mas que merda Vai por aí, vai por aí Ele deve tá marcando aí, mano Deve dar calma aí Fudeu Não Caralho Caralho, burra, viado Meu Deus Nossa senhora Eu não respirei aqui Fiquei O cara até quitou Fala, Pedro, com o burro Não, não, não quitou não Foi outro Fala, fala pra ele Fala que o burro não funciona mais pra ele Mano, eu mesmo largado matei, né Pelo momento vai jogar assim Eu acho que você voltou Se fosse eu, eu tava até agora tentando voltar Aham Não, na internet tá no cabo Mas às vezes ainda fica caindo Mano, ontem, pensa numa partida azarada O cara deu aquela pinada lá, Sérgio O que eu vim deu ter? Caio, eu caí no final do áudio, né